Tudo de bom pra você, fã de esporte! Chegou aquele momento tão especial, tão aguardado. Noite de Copa, Libertadores da América ficando cada vez mais quente. Numa fase ainda mais decisiva. Dividiu, ganhou, meteu pro Bruno Henrique na cara do gol. É pra fazer, rolou, arrasca, arrasca, toca, toca pra rede! Faz barulho na ação!